Um médico, para se considerar um profissional, ele precisa lá do CRM, isso. O contador é o CRC, não é? CRC, engenheiro, tem ali o seu número de CREA, advogado, OAB. Como é que é na área de... Por exemplo, como é que você... Como é que, numa avaliação de um síndico profissional para o meu condomínio, eu consigo distinguir o síndico que é profissional, porque não existe uma certificação nessa linha, pelo que eu saiba, de um síndico que é orgânico, vamos dizer, e está buscando ali a formação da sua carteira. Ou seja, existe ali uma... O próprio corretor de imóvel tem o CRC, que é um documento legal, nacional, que permite você identificar que aquele corretor é um corretor legal e segue ali as normas éticas e as legislações para aquele segmento. Como que você avalia isso num condomínio? Como você distingue um profissional de um não profissional? Como é que é isso daí? Então, Walter, o condomínio vai ter que pagar um preço caro, infelizmente, para chegar a conclusões. E talvez ele não tenha muita base para avaliar. De repente, o síndico é muito profissional, está aplicando as normas, está tomando decisões adequadas com os recursos que ele tem à disposição dele, está fazendo planejamento de longo prazo para atender da melhor forma aquela organização condominial, e os condôminos acabam tirando aquele síndico do condomínio por não terem critérios para aferição. Ou entra, talvez, um síndico ali que venha fazer pirotecnia, que é malabarismo, que é aquele encantamento que ele produz ali para maquiar a situação condominial. Ele entra com preço muito em conta, mas por detrás dele, ele traz uma série de serviços que ele acaba ganhando naqueles serviços e não gera valor para a sociedade condominial. É só um exemplo grosseiro, mas a regra é a seguinte. O artigo 5º da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, no seu inciso 13, ele diz que é livre todo ofício ou profissão atendidos os requisitos que a lei estabelece. Então, você citou o CRM. É livre a profissão de médico? Não, porque a lei impõe que para ser médico você tem que cursar uma faculdade reconhecida pelo MEC, são seis anos, fazer residência, aí sim você pode ser médico se se registrar no conselho profissional, fizer um juramento de ética e ser fiscalizado por aquele conselho profissional. Da mesma forma, o CRC, para ser contador, você vai fazer uma faculdade de quatro anos, existe lá a resolução 560 de 83, que cria as competências profissionais do contador, você faz o exame de proficiência depois para verificar se você tem conhecimento, você se inscreve no CRC, faz um juramento, paga lá o registro, mostra a documentação, está obrigado a fazer cursos periodicamente, se você não atingir uma pontuação, você não pode exercer aquela profissão. Outras profissões seguem mais ou menos a mesma sistemática, porque elas são profissões regulamentadas. Não é qualquer pessoa que pode exercer, é importante que você tenha qualificação, que você tenha estudo, que você siga os requisitos legais. Só que no nosso caso, para ser síndico, o artigo 1.357 do Código Civil, ou melhor, 47, diz que qualquer um pode ser síndico, pessoa física ou jurídica, morador ou não morador, condômino, ou seja, coproprietário ou não, qualquer um pode ser síndico. Isso aí, para aqueles que defendem a liberdade, é uma beleza, mas quando vivemos em sociedade, como dizia Freud, nós sacrificamos uma parcela da nossa liberdade em troca de segurança. E aí a gente começa a olhar, Walter, que o condomínio é cada vez mais complexo. Não há uma formação, não há uma certificação. Qualquer um pode ser síndico. Aquele que está estudando e está se qualificando, está concorrendo com aquele que não está estudando, aquele que não está se qualificando. Aí as pessoas no condomínio procuram muito preço, elas vão sempre pelo baratinho. Às vezes você tem mais valor, e você não vai entregar um preço mais baratinho. E aquilo é uma grande ilusão, você contrata um mais baratinho, que vai estar ganhando, de repente, nobra superfaturada, vai estar colocando outros contratos ali, que vão dar remuneração para ele indireta, você não consegue rescindir depois, porque tem cláusulas altas que ele mesmo assinou. Então, em breve síntese, não há uma regulamentação para o exercício da profissão, não há uma qualificação mínima, não há um código de ética, não há uma associação nacional que fiscalize ou regulamente a profissão, não há nenhum conselho. Se você defende a liberdade na acepção mais ampla, é um mundo ideal. Eu entendo que não. Eu defendo a propriedade, defendo o patrimônio, defendo as famílias. Entendo que deveria, sim, ter uma regulamentação, um conselho profissional que fiscalize o síndico, que é profissional, que vive daquilo, que exerce aquele trabalho como meio habitual, que oferece renda, que depende daquilo para ter seu meio de vida, que é um técnico, esse camarada precisa, sim, ter uma certificação, ter um estudo próprio, ter uma qualificação. Bom, enquanto não temos isso, devemos lutar minimamente para exigir que aquele síndico que quer se candidatar para o seu condomínio, que tenha lá a empresa dele, que você vai pagar pelo serviço dele, que ele tenha minimamente ou boas referências em alguns outros condomínios e que ele apresente uma certificação, que ele tenha uma pós-graduação em direito de gestão condominial, em direito condominial, em contabilidade em condomínios, que ele tenha curso livre. Temos aí o FGV Conase, do nosso amigo Sérgio Craveiro. Temos curso síndico cinco estrelas, do pessoal da Carpada, da Gábor RH. Temos no Secov, aqui do Rio de Janeiro, um curso de síndico com 127 horas. Temos vários cursos livres ao redor do Brasil. O que também não pode acontecer é o sujeito fazer um curso de 15 horas e já sair com o diploma embaixo do braço dizendo que ele é um síndico profissional. É muito pouco. Não concordo com isso. A formação exige uma capacitação maior. Só para compreender o funcionamento básico de uma tecnologia como a que você apresenta, quantas horas são necessárias para você entender a sistemática disso? Não é tão simples. Como é que você entende uma convenção regimento interno do condomínio e direito de vizinhança, uso normal, uso normal da propriedade? Não vai ser em 15 horas. Como é que você compreende o rateio, princípios orçamentários de um condomínio? Não vai ser num curso tão pequeno. LGPD em condomínio, aspectos criminais também em condomínios, uma série de questões, mediação. Enfim, não dá para aprender tanto em tão pouco tempo. É, de certa forma, um caminho o síndico morador, síndico orgânico ou síndico externo dito profissional, que ele procure um curso, que ele comece a aprender, que ele estude. Isso é legal, ele assiste live, ele participa, mas é necessário uma robustez maior, é necessário um conhecimento mais estruturado. Por quê? Eu, que não sou da área condominal, sou morador, sou médico, sou engenheiro, desci para o meu condomínio ali para participar, para ver o que está acontecendo, eu preciso que alguém me diga se aquela pessoa é minimamente habilitada para o exercício daquela profissão. E se eu tenho um conselho profissional, eu sei, olha, ele é contador, ele é arquiteto. Se tiver um problema, eu vou reclamar no conselho profissional para fiscalizar aquela pessoa. Tem uma linha mínima de defesa, ao passo que um síndico, que pode ser até muito bom ou muito ruim, você não tem nenhuma base, você não tem um código de ética, você não tem a quem reclamar. O máximo que você pode fazer é destituir esse síndico, mas se ele for astuto e entra no seu condomínio, pega a procuração aqui, pega a procuração ali, faz contrato que interesse a ele, não o condomínio, você não vai tirar com facilidade ou o custo vai ser muito alto para aquela sociedade condominial. É uma breve síntese do que eu acho sobre esse ponto. Legenda Adriana Zanotto